Pastor Caio Fábio, boa noite, Pai do Senhor. Estou muito feliz de estar falando com a sua pessoa, de ser inscrito no seu canal, ter acompanhado o seu trabalho maravilhoso e que Deus continue abençoando. Nesse vídeo eu queria só dizer que uma vez, faz muito tempo, eu vi uma pregação no videocassete, uma pregação que o senhor fez no Rio de Janeiro, numa praça pública. E o tema da pregação era, não esmagarás a cana quebrada e nem apagarás o morrão que fomeca. Nunca na minha vida eu tinha visto o pastor, uma pregação daquela, toda a vida que eu ouvia aquela pregação eu chorava. Não teve uma vez que eu não ouvisse que eu não deram massa e lágrimas. Pregação, muita unção do Espírito Santo. Eu não sei se o pastor tem essa pregação guardada, se o senhor se lembra. O senhor pregou em uma praça pública no Rio de Janeiro. Uma grande mensagem. Até hoje me lembro, eu tinha essa pregação gravada, mas sumiu essa fita. E até eu fico me lembrando. Nunca na minha vida algo me tocou tão profundamente como essa pregação que o senhor fez no Rio de Janeiro. Um abraço. Deus abençoe o senhor e sua família e o seu maravilhoso trabalho e formação da parte de Deus. Adamastor, querido Adamastor. Amorastor, claro que eu me lembro. Ele não esmagará a cana quebrada. Jamais esquecerei, nem apagará a torcida que fomega, até que faça o juízo à justiça, a verdade de Deus conhecida entre os gentios. Ele também não contenderá, nem nas praças gritará, chamando a atenção ou tentando manipular as pessoas por uma intervenção abrupta. Ao contrário, ele é manso e humilde de coração e quem se achega a ele encontra descanso para a sua alma. Eu me lembro de tudo, Adamastor. Está tudo aqui, ó. Está tudo aqui. Está tudo aqui. Está tudo no meu sangue. Está tudo em mim. Está tudo vivo. Nunca morrerá. Com a graça de Deus. Obrigado, Adamastor. Um grande beijo para você, meu amigo.